Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos aí da parada de pneumática, né? A gente vai fazer aí uma sequência de quatro vídeos, né? Mostrando diagramas pneumáticos, né? A gente até iria mostrar logo diagrama eletropneumático, né? Mas aí algumas pessoas pediram pra gente focar inicialmente aí nos diagramas somente pneumáticos, né? Então a gente vai fazer isso, depois a gente parte aí para o eletropneumático, né? E também só o uso do software de simulação, né? Da parte pneumática, né? Então esses vídeos ele vai trazer um contexto de interpretação, né? A gente não vai estar utilizando o software de simulação nesse momento não, né? Lembrando que aí no link logo da descrição, link inicial da descrição do vídeo, tem a nossa playlist de pneumática, né? E tem vários vídeos aí também de simulação, de circuitos pneumáticos. Bom, vamos lá. Bom, aqui a gente tem um circuito inicial, né? E tem aqui a representação do circuito acionado, né? Então vamos verificar aqui o circuito inicial que ele representa, né? Aqui é um circuito bem simples, né? Esse símbolo aqui, né? Ele representa aí a pressão, né? Significa aí que está existindo aí a pressão pneumática chegando no elemento, né? Então aqui seria uma simbologia simplificada, né? Referente aí à chegada de pressão, sem direcionar, né? Obviamente aí de onde está vindo a pressão, né? Normalmente aí uma ação ligada ao compressor, obviamente. E aqui na sequência começam aí os elementos, né? Esse primeiro é o lubrifio. Inclusive o lubrifio, né? Para fazer uma observação, né? Essa simbologia é a simbologia simplificada do lubrifio, né? Existe uma simbologia que traz a gama de elementos que faz parte desse conjunto, né? Aí para quem não sabe, né? O lubrifio, ele possui quatro partes principais, né? Tem o filtro de ar, né? Tem o filtro de ar, tem o regulador de pressão, manômetro e o sistema de lubrificação, né? Então o kit lubrifio, ele é um... Não vou dizer que ele é um elemento indispensável, mas chega bem próximo disso, né? Se você fizer a alimentação de um sistema pneumático sem esse tipo de tratamento, né? Lembrando que não é um tratamento final no que diz respeito ali a sistemas pneumáticos, né? Quando eu digo final, eu entendo o seguinte. O ar comprimido, ele pode estar carregado, né? De impurezas, né? Então sistemas, né? De purificação, né? Vamos assim chamar, né? De filtragem, né? São indispensáveis, né? Só que a gente sabe que existem empresas ou situações ali onde a condição não permite, né? Uma financeira, muitas vezes ali, de colocar um determinado elemento, né? Então é aquela situação, né? Se você deixa de utilizar um sistema como esse, né? Teoricamente, né? Teoricamente não, né? O sistema, ele tem funcionalidade, né? Ou seja, se você tiver, exemplo, a ligação da pressão direto lá numa válvula direcional, o sistema vai funcionar. Só que, obviamente, você vai ter uma chance muito grande de desgastar seus elementos mecânicos, né? Que estão sendo ali acionados ali de uma forma muito abrupta, né? Então é importantíssimo o uso, né? De sistemas aí de filtragem mesmo, né? E como eu disse, né? Existem sistemas, né? Bem complexos de referência à filtragem, né? Dependendo da região onde você mora, questão da umidade, né? Questão da proximidade aí litorânea, né? A dificuldade aí dessa, entre aspas, purificação do ar é muito complexa, né? Enfim, então aqui no caso é a representação simplificada aí do kit lubrifio. Aí aqui começa a lógica, né? A lógica aqui é bem simples, né? O que acontece? Aqui tem uma válvula direcional, né? A gente já falou várias vezes sobre válvula direcional, né? Então a gente não vai aprofundar tanto ali sobre o contexto e realmente entender ali o funcionamento, né? Então o que acontece? A pressão está saindo aqui, né? Ela está chegando na válvula direcional. E o que acontece aqui? Deixa eu até dar um zoom, né? Quando a pressão chega nesse ponto, né? Quando ela chega nesse ponto, observe que existe aqui um elemento que está, um símbolo, né? Bloqueando, né? Bloqueando, ou seja, a pressão está chegando na válvula, mas ela não está dando continuidade, né? Então aqui nessa linha aqui não tem pressão pneumática. Ela está chegando ali e está bloqueada, né? Ela está bloqueada. Então o que acontece? É essa câmara, né? Vamos chamar assim de câmara aqui dessa simbologia da válvula direcional que está atuando naquele momento, né? Ou seja, é a condição inicial dessa válvula, né? Ou seja, é uma condição inicial normalmente fechada, né? Então a válvula está fechada, né? E aí o que acontece? Essa válvula, ela é pilotada manualmente, né? Que tem uma indicação de uma botoeira. Então quando ocorre esse acionamento, né? Essa câmara que estava aqui em posição inicial, ela passa para a posição secundária e essa aqui se torna principal durante o momento do acionamento. Então o que acontece? Essa linha de pressão, ela acaba vindo para esse segmento aqui, né? Para esse segmento aqui que na lógica operacional é apenas a válvula aberta, né? Então a pressão, ela vai ter passagem aqui para o transcorrer aí do circuito, né? Então aqui ao lado mostra, né? Essa válvula direcional aqui na posição acionada, né? Então ela sendo acionada manualmente, a pressão vai estar chegando ali no cilindro pneumático, né? Essa válvula aqui é uma válvula 3x2 vias, né? Então ela tem 3 conexões, né? Que seria essa conexão de entrada de pressão, a conexão de continuidade da pressão e tem aqui uma linha de escape, né? Tem uma linha de escape. Essa linha de escape, né? Muita gente acaba se confundindo com isso, principalmente quando começa a ter ou já viu a parte de diagramas hidráulicos ou vai ver a parte de diagrama hidráulico na sequência e acaba às vezes confundindo. O que acontece? Nos ciclos hidráulicos, né? O fluido hidráulico, ele deve seguir um fluxo lógico e retornar, né? Ali para o sistema de alimentação, né? No caso ali, o conjunto do reservatório, tomando como referência ali a bomba, né? A linha de saída e, obviamente, ali a linha de entrada. No caso dos sistemas pneumáticos, né? Como a principal fonte de alimentação, né? Desses elementos para que eles venham a ser acionados é o ar comprimido. Então o escape faz com que o ar comprimido vá para a atmosfera, né? Então as próprias válvulas, né? Elas já vêm com um silenciador, né? Vamos assim chamar, que já é a relação aí de escape, né? Então você, teoricamente, não precisa conectar nada, né? Nessa linha, né? Ele já está indicando ali que é apenas o escape da válvula, né? Você consegue ver essa linha, né? Esse orifício, né? Ele vem normalmente ali com um silenciador, né? Que é para que tenha o escape ali tranquilamente do ciclo pneumático, né? Então essa válvula, ela tem três conexões, né? Que seriam as vias, e duas posições, né? Que são essas câmaras, como a gente chamou, né? Ele parece câmara observando a simbologia, né? Mas na prática, né? Se a gente for, por exemplo, desmontar uma válvula como essa, a gente vai ver que basicamente é uma relação de aberto e fechado, né? Então, mecanicamente, a parte interna dela, né? Esse carretel dela é um carretel bem simples, né? Então, até aconselho a vocês, né? Tem muito vídeo aí no YouTube mostrando essas válvulas abertas, né? Então, fica aí essa dica. Bom, então, essa válvula é três por duas vias, acionada, né? Ela é pilotada manualmente e tem retorno por mola, né? Então, o que significa isso na prática? Essa válvula, ela só vai mudar a condição inicial dela, que é a normalmente fechada, quando estiver ocorrendo ali o acionamento mecânico, né? Ou seja, a pessoa estiver ali pressionando essa válvula, né? Então, na prática, o que acontece? Quando ocorre essa ação aí pressionando a válvula, o cilindro, que vai estar recebendo, obviamente, essa pressão, ele vai avançar, né? Então, esse cilindro, ele vai estar avançando, né? Enquanto estiver ocorrendo ali aquele acionamento. Quando deixar de ocorrer esse acionamento, aí vem um detalhe interessante, né? Muita gente acaba se confundindo com isso também, né? Observe que a válvula, ela retorna por mola, ou seja, existe uma ação mecânica ali interna, que faz com que o carretel volte ali à condição inicial. Então, a pessoa está pressionando, deixou de pressionar, ela volta ali à posição normal. Então, o que acontece? Ela volta a bloquear a passagem ali de pressão. E aí, tem muita gente que acha que essa ação do retorno da mola na válvula é uma ação que está ligada diretamente ao retorno do cilindro, né? Mas não é. O cilindro, ele vem com a mola interna, né? Então, a válvula, ela bloqueia essa passagem de pressão. E o que acontece? Essa resistência mecânica da mola, obviamente, ela é menor do que a pressão pneumática. Só que, quando... Pressão pneumática fica um pouco vago, né? Por causa... Enfim, tem uma série de contextos aí ligados. Então, na prática, essa mola, ela tem uma resistência mecânica até uma determinada pressão pneumática, né? Então, quando esse circuito, ele está ativado para esse cilindro funcionar, né? Ou seja, ele avançar, a pressão, ela precisa, obviamente, quebrar essa resistência ali da mola. Então, quando deixa de ter pressão pneumática, né? Capaz de fazer essa ação do cilindro avançar, a mola, né? O que é que vai acontecer? Essa linha vai estar sem pressão. Então, a mola, ela vai expulsar, né? Obviamente, o ar que está ali dentro, né? Então, esse ar, ele vai sair por onde? Aqui pelo escape, né? Então, por isso que ele retorna, né? Aí você depois... E outro detalhe, né? Observa que tem essa simbologia de escape aqui na frente também, né? Porque senão, ela ficaria vedada, né? Ou seja, iria... Exemplo, vamos supor que esse cilindro fosse hermeticamente vedado, né? Você poderia, quando tivesse ação mecânica ou ação pneumática aqui na câmara traseira, o cilindro poderia até deslocar. Mas o que é que iria acontecer com o ar? Esse ar aqui dentro, ele ficaria comprimido ali no cilindro, né? Então, o ar, ele precisa sair, né? Precisa ter um escape. Então, está ali a simbologia também do escape, né? E a partir do momento que o cilindro retorna, obviamente, o ar, ele retorna ali também para dentro da câmara, né? Ou seja, é um sistema vedado, né? Entre o êmbolo do cilindro, né? E a camisa do cilindro, né? Ou seja, o êmbolo do cilindro, essa parte aqui, a camisa, seria por onde ele estaria deslocando. Então, ele ali retornaria. Então, é essa aí a lógica desse ciclo, né? Só para finalizar, esse cilindro aqui é um cilindro pneumático de simplização, né? Por que simplização? Porque o acionamento dele ocorre somente em uma entrada, né? Na verdade, ele só tem uma entrada, né? A nível de conexão pneumática, né? A outra aqui é uma conexão... Na verdade, não é nenhuma conexão. Como eu tinha falado, é uma relação de escape ali com o silenciador, tá bom? Então, é isso. Referente à lógica desse circuito. Depois, a gente vai estar postando aí um vídeo com um novo circuito. Valeu! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje, a gente está aí de volta com nossos vídeos. A gente vai estar iniciando aí uma série de vídeos referentes a perguntas, né? Que a gente vem fazendo aí no nosso Instagram, né? Então, a gente vai estar... A gente sempre está postando agora perguntas no Instagram. E a gente vai copilar, né? As perguntas que estão sendo postadas lá e fazer aqui no YouTube os vídeos de resposta, né? Referente lá às perguntas. Então, aí já fica a dica aí para você estar seguindo a gente no Instagram. O link está aí na descrição. Então, vamos lá para a primeira pergunta, né? Qual a leitura na imagem do paquímetro com resolução de 0,05 de milímetro apresentado abaixo? Essa aí, para quem vem acompanhar do canal, é super tranquila, né? No caso, a resolução dele é 0,05, né? Ou seja, a menor medida que ele consegue medir com precisão. E a escala dele proporcional é a cada 0,05, né? Então, um exemplo, ele não teria como medir um valor como 17,63 centésimos de milímetro, né? Ele só iria conseguir medir valores como 17,60, 17,65, 17,70 e assim sucessivamente, né? Ou valores menores também, tomando como base sempre esse espaçamento aqui de 0,05, né? Então, vamos lá para a leitura. Primeiro, ficar atento com o 0, né? O traço referente aqui do 0, né? Aqui da escala móvel, né? Esse 0 aí vai ser um ponto base, né? Para a gente ter a informação da medida, né? Porque os outros traços aqui, eles vão nos dar a relação do valor decimal, né? Já o 0, ele vai dar ali a relação do valor inteiro, né? Então, nesse caso aqui, o 0, ele já ultrapassou esse traço aqui intermediário, né? Ele representa 15 milímetros, né? Esse traço intermediário, ele é um intervalo a cada 5 milímetros, né? Então, no caso aqui, o 2, ele está representando, na verdade, 20 milímetros. Então, aqui a gente tem 20, 30, 40, né? Então, nesse caso aqui, o intermediário, ele vale esse intervalo de 5 milímetros, né? Então, aqui a gente teria 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim sucessivamente, né? Então, nesse caso, o traço do 0, né? Ele já ultrapassou o 15, né? Aqui a referência do 15, o 0 já ultrapassou o 15. Você vai dizer, poxa, mas ele não ultrapassou esse traço aqui também, ultrapassou. Vamos contar ele também. Ultrapassou o 15, ultrapassou o 16. Então, nesse caso aí, a gente já tem 16 milímetros, né? Valor inteiro, né? Então, pode deixar guardado aí esse valor, 16 milímetros. E agora, a gente vai observar a coincidência aqui da escala móvel. No caso, o traço que está coincidindo, a gente deixou aqui em negrito, né? É esse aqui, né? Que traço é esse? Aqui representa 50 e aqui representa 55 centésimos de milímetro, né? Então, como a gente tinha falado, né? Esses espaçamentos, ele representa aí intervalos de 5 centésimos, né? Até fechar 1 milímetro, né? A gente tem aqui 5 centésimos, mais 5 centésimos que vai dar 1 décimo, mais 5 centésimos que vai dar 15 centésimos, mais 5 que vai dar 2 décimos e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, esse é o do 50 centésimos e esse é o do 55, né? Então, você vai ter 16 milímetros mais 0,55 centésimos de milímetro, que vai nos dar aí quanto resultado final, vou colocar aqui em cima, vai dar 16,55 centésimos de milímetro, né? Então, essa é a leitura com base aí na imagem, tá bom? Então, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, se inscreve aí no canal, que a gente sempre está postando novos vídeos. Valeu!